Alô estilo dub, ala velhinho, a vida pessoal Então salve, salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo Hoje é dia de gravação de um clipe, aí no retrovisor o costangão, jeiteira Goiano tá colando também, Flávio tá colando, Kierke tá colando Vamos gravar, clipe de música nova, fala da estilo dub, tá ligado Mano, eu vou falar pra vocês, tô com a raiva desse carro, mano Aí, 2.388 km rodado, todas as ruas do painel acesa Ô Nissan, menino Mas cadê o povo que tava atrás de mim? Se perder, não é possível não Tão vindo ali, tão vindo ali Rui de roda, velho Cê tá doido Rapaz, vou te falar, viu É bom o Thiago me surpreender muito nesse clipe Porque, mano, ó pra onde o bicho trouxe nós Ó o Flávio chegando na capocha Pra vir pra cá a gente pegou chuva, neve, frio, calor Agora, ó, o sol tá abrindo Larva, até larva Passou furacão Duas caras Não vem a balsa não? Aí mesmo, pô Tu pegou a balsa também? Ou o caminho que a gente veio foi outro? Ah, entendi É Abriu o portão Ninguém abre, entendeu Tem uns 30 minutos que nós tá aqui A casa tem 5 metros mais pra dentro É, aí o... 5 metros? 5 metros A tropa do gorila aqui já juntou na macacada Já subiu todo mundo no muro E viram que a casa tá uns 5km pra frente Depois do portão E três rativantes Tu é doido, filho Todo mundo foi no lava jato antes Os carros tá imundo É, moleque A gente não saiu Mas é culpa de que isso aí? Tua Toda sua, velho Olha pra onde ele traz a gente Mano, ele mandou a localização no grupo E os bestos aqui, ó Tudo caiu Todo mundo seguiu a localização Ele tá sorrindo, pô, chegou aqui Nunca foi, nunca será Se não tiver por lá Só que toca a situação Simbote, sempre é o toque Moleque, nunca... Nunca pra poder falar com ninguém Desenvolto no toque Esse moleque Sobe as ladeiras da vida Música Música Nossa, já tá um pé d'água de chuva Meu carro sem mão, né E agora, no caso, ele apareceu Pra abrir aqui Mas dá bom Filézinho aqui, ó Vou fazer umas cenas doidas E tome chuva Minim Meu irmão, eu tô todo molhado já E esses bichos não aceleram Aí não vai não, menino Tome água Acena Chuva, 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 chuva Aí Olha pra mim, essa foto aí tá longe, viu É vídeo, pô Ah, pô, é vídeo Aí o outro vai entrar na frente bem na hora Tem que avisar Quando for gravar tem que fazer assim, ó Sinalizador Eu vou Olha só Vem, eu tô pra cama Compra zoar Eu vou lançar Você nem seu dinheiro Não importa pra você Fui buscar E ela vai subir Se pensa um ar No vidro eu fumei Ela vai sentar Tem mais 5G Só pra nós fumar Tá tão vivendo E aí E são poucos que aderem hoje Eu vou fazer com mais e só vai Vai chamar um freguinho criminal E de semana Ela aposta a Royal Salou A U da Lucha Mano, tu é doido A gente já gravou o clipe da música E agora estão gravando o clipe De outra música E mano, não acaba não Eu falei que tem maldade Só mulher linda nesse set Já estourou, esquece Eu senti um pouco de verdade Os cantor não vale nada Cadê o pó? O pó pra passar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado do que você fala Cadê o pó? Ela passou o rádio pra morena De língua, eu e minha set Tiago Jorge, ela disse Vai dar problema Vai dar problema Olha só pra essa morena É, moleque, finalizando Você tá doido Cadê o Goiano? Aí o Goiano vindo aí Na respeito dos malandro Coleção de Judas Carrasco quer seu trono Amor nem de volta Fiel só o engano Ó o colombiano No comboio passando É fumaça pro céu O meu amor Arrohow O ostensore É fumaça pro céu Te dou, sendo O cantor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau